Hoje é dia de tentar doideira, então se você tem problema no coração, se você é muito ansioso, nem assiste esse vídeo, já vai pra outro vídeo aí do canal. Mas se você tem coração forte, então vem comigo. É o seguinte, pessoal, eu tenho analisado a Alp Fade do CSGO e dá uma olhada desde quando ela lançou, como que caiu, mano. No final do ano passado, aproximadamente 3.800 reais, o que é tipo assim, metade do preço do que quando ela foi lançada. E agora ela tá crescendo aos poucos, pulou de 3.800 pra agora aproximadamente 4.400 reais. Eu vi algumas pessoas falando que possivelmente essa Alp aqui iria parar de cair de preço. Desde que ela lançou no CS, eu nunca peguei uma Alp Fade sequer pro meu inventário, eu tive várias pessoas tentando me vender, o preço tava bem salgado, tipo 9 mil reais, 8 mil reais. Hoje na Steam tá 4 mil e poucos reais, então possivelmente é uma hora boa de pegar essa Alp Fade aqui pro meu inventário e jogar um tempo com ela. Se vocês viram o último vídeo que eu gravei aqui no Keydrop, eu fiquei com uma baioneta Tiger Tooth Factor New. Deixei no site porque não faz muito meu estilo, não quis tirar essa faca pro meu inventário porque, sei lá, mano, Tiger Tooth pra mim já tá muito ultrapassado. E o meu inventário tá com a temática aí azul, né, mano? Esquisa azuis. Que é o caso aí da minha carambite, da minha cá, da minha luva. Mas como a minha Glock, tipo, é uma exceção, né, é uma Glock Fade, não tem nada a ver com azul, eu vou ficar entre azul e rosa, tá ligado? Meu inventário não vai ser apenas azul, eu vou ficar, tipo, nesses tons aí de azul, rosa, eu tô pensando em pegar uma luvinha nova, quem sabe? Deixa eu até ver se tem essa luva aqui no site. Tem, mas é em fio de teste, também a gente não tá com tanta grana pra tentar uma doideira dessa que 25% não me atrai. Então, assim, como na última vez que eu vim aqui no Keydrop, eu saí de 200 dólares pra 450, não seria a maior doideira do mundo tentar esse upgrade aqui. De forma alguma, eu aconselho vocês aí de casa a tentarem transformar um item só em outro, tá ligado? Não é a melhor ideia do mundo, eu até poderia fazer uma coisa diferente, tipo assim, vender essa faca, abrir algumas caixas e pegar a OpFade. E pensando aqui, na verdade, eu acho que eu vou fazer isso, porque não tô gostando dessa chance de 42%. Então, acho que isso é o que faz mais sentido mesmo, vou vender a baioneta e vou abrir essas caixinhas que, geralmente, eu tenho sorte, mano, as caixinhas premium. Vou nessa daqui da faca, caixinha de 150 dólares, lembrando que a gente tinha ali um upgrade com a chance de 45% pra pegar a OpFade. Agora, vamos abrir essa caixa aqui, acho que dá pra abrir três vezes. Vamos ver se melhora a chance pra tentar pegar a OpFade, mano. Hum, se caísse na Skeleton, eu tava feito, velho. Nossa, pior que se não cair coisa boa agora, aí deu ruim pra mim, velho. MP9, MP9, boa, luvinha, boa. Polygon, pela cor dela, vale um pouco mais do que as outras, tá certo, acabou minha grana. Deixa eu ver se eu saí no lucro. Eu tô no mesmo, mas eu tenho aqui duas chances, galera. Não era exatamente o que eu queria fazer, mano, eu queria ter um pouco mais de chance, mas pelo menos eu tenho duas jogadas diferentes. Vamos tentar primeiro o extremo, tá ligado? Não deu certo, mas ó, caiu tipo assim, no final do lado esquerdo da roleta. Nossa, agora se isso aqui não der certo, eu joguei no lixo. Três skins de CSGO. Torce, mano, torce. É hoje ou nunca. Tá no primeiro quadrante da direita. Vai, mano. Alpezinha, a fade parou. Parou. Eu não tô acreditando. Pensando bem aqui, mano, calculando direito, se eu tivesse feito o upgrade, tipo assim, logo de cara, baioneta, tiger tooth, pá, ia ter caído aqui, mano. Porque isso aqui já é programado pra cair num certo lugar, né, eu acho, né, ou não. Galera, agora sim eu tô feliz, mano. Aí, galera, chegou aqui já no meu inventário a minha AWP fade, Factor New. Top demais, mano, aproximadamente 90% de fade. Agora sim, tô com o kitzão que vai combinar aqui com a minha Glock, tanto a AWP fade quanto a Glock fade, né, pra fazer sentido. Sinceramente, eu já tava querendo essa AWP fade aqui desde que ela foi lançada no CSGO, mas eu tive bastante paciência pra pegar depois que o preço dela já tivesse sido corrigido. Consegui transformar, mano, 200 dólares nessa AWP fade. Eu comecei esse vídeo com 450 dólares, que era a faquinha, porque eu já tinha duplicado minha grana no Keydrop na última vez que eu vim aqui. E se você colar aqui no Keydrop e for depositar, não esquece de usar o meu código promocional, que é LUGIN. Você pode depositar aqui no Keydrop com skins de CS, criptomoedas, cartão de crédito, até mesmo PIX. Então tenta a sua sorte, o link tá aí embaixo na descrição. Tá rolando um sorteio aqui pra vocês também de uma M4A1S, Shantikos Fire, que é essa daqui. Então corre no link que tá aí embaixo fixado no comentário e participa desse sorteio, demorou? E deixa aí embaixo nesse vídeo um comentário de qual skin eu devo pegar pra fazer sorteio pra vocês, fechado? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou!